Em reunião na Câmara Federal, os parlamentares do Estado do Maranhão definiram a nova coordenação de bancada que vai estar à frente dos trabalhos no Congresso Nacional. Com a presença dos três senadores e dos 18 deputados federais, a disputa foi acirrada entre o deputado Kleber Verde, do PRB, e a deputada Luana Costa, do PSC. Após a apuração dos votos, a deputada Luana foi escolhida como nova coordenadora da bancada do Estado do Maranhão. Olha, é uma grande honra para mim estar representando, é a primeira mulher que concorreu e que ganhou a eleição da coordenação de bancada maranhense. E nós temos aqui a oportunidade de estar mediando vários talentos que nós temos na bancada do Maranhão, senadores maravilhosos, deputados também grandiosos. Mas o que é importante? É que nós temos que estar unidos em torno de uma bandeira só, que é o Maranhão. Legenda Adriana Zanotto